Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Jorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro As flores cobrindo o pelhado embaixo do meu travesseiro As flores por todos os lados, as flores têm tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o soro tem rosto de lágrimas As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esse posto Flores, flores, as flores de plástico não morrem Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Jorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro A dor vai curar essas lástimas, o soro tem rosto de lágrimas As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esse corte Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores têm cheiro de morte Flores, flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esse corte Flores, flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esse corte